Tchau, tchau. Bem grande, fiquei aqui ano passado. Aqui é a vista de Paris. Tchau, tchau. 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 Vão ver bastante essa vista nos próximos dias. Esse quarto é bem legal, bem espaçoso. O hotel também é bem bacana, eu sempre fico aqui. Mas esse ano eu fiquei em dois. Fiquei lá no Vila M. E agora eu cheguei aqui. Aqui é o banheiro. Na verdade, aqui é o shower, né? Esse hotel foi todo reformado, então ele tá bem moderninho. É o shower, é muito espaçoso. Bem maior do que o hotel que eu tava. E ali é o reservado. Aqui é o privativo, que fica separado, né? Do shower. Achei bem legal que é separado. Nossa, é muito espaçoso. Realmente, você fecha aqui, você fica isolado do resto do quarto. Antigamente, aqui, há 10 anos atrás, tinha banheira nos quartos. Aí eles reformaram e tiraram as banheiras. Agora é só ducha. Mas é muito legal. E eu recomendo. Pessoal, se tiverem dúvidas sobre esse hotel, ou sobre o outro hotel que eu já fiz tour também, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Tá já? Nossa, gente, acabei de chegar aqui agora, ó. Já deixaram aqui no meu quarto, aqui no Puma Paris, uma Parnassi, uns mimos pra mim. Deixaram aqui, provavelmente, um chocolate, um cartãozinho aqui, né? De welcome. E uma bebidinha. Muito legal. Obrigada, Puma, pelos meus mimos. Gente, olha que delícia. Eu abri a caixinha pra ver o que que era. Chocolate, né? Ó, o Puma tá me mimando. Cheguei aqui hoje. Mudei de hotel hoje. Olha que maravilha. Recomendo muito esse hotel, gente. Quer ser mimado? Se hospeda aqui. Uma Moparnassi. Gente, tomei um susto aqui agora. Tô saindo. Tem um fogozinho aqui, ó. Achei que ele ia me servir alguma coisa, mas eu acho que ele tá aspirando. Bonjour, ça va? How are you? Inspirador, aspirando, corredor sozinho. Nunca tinha visto. Primeira vez. Olha que legal. O mundo tá moderno, né, gente? Tipo, eu tô ficando velha. Mulhinhas virando sozinha, corredor. Eu tô ficando velha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.